Caminhoneiros fazem um protesto contra a alta nos combustíveis em vários pontos do Espírito Santo. Aqui em Linhares, a concentração ocorre na altura do quilômetro 137 da BR-101. Participantes do movimento nos enviaram um vídeo de como está a situação no local durante esta quarta-feira. 8 de setembro de 2021, estamos aqui em Linhares, Espírito Santo. Tudo parado, só passando carro de passeio por enquanto. Está passando aí ainda. Agora caminhão. Caminhão tudo parado, não passa ninguém. Está tudo parado, gente. Se programa aí, por enquanto, nós estamos desse jeito aqui. Paradinha aqui em Linhares. Em frente à Fazenda Graciosa, BR-101, antes da balança de pesagem. Está ali entre a balança e o posto Jequitibá. Nosso programa é esse. Se estiver vindo para Linhares, aqui não passa, não está passando não, tá? Pois é, a Polícia Rodoviária Federal nos informou que acompanha de perto a situação. Não houve fechamento da rodovia, mas apenas veículos pequenos ou aqueles com carga perecível, carga viva ou produtos perigosos estão sendo autorizados a passar. Além de Linhares, há paralisações na BR-101 em João Neiva, Iconha e Itapimerim, no sul do estado. Já na BR-262, os focos estão em Viana e Ibatiba. A rodovia 447 em Capoaba também registra retenções. E a rodovia 447 em Capoaba também registra retenções.